E os brasileiros de São Paulo, os brasileiros de todas as partes, aqueles que tem alguma razão lá com o Nordeste, vão pedir ao Papa a beatificação do Padim Padre Cícero e a Beata, que foi o alvo do milagre, ela que recebia a comunhão à hóstia sagrada que sangrava. Eu quero o link de Juazeiro, lá no norte do Ceará. Roberto Bulhões, aqui e agora, direto! No dia 1º de março de 1889, justamente aqui, neste parapeito, numa pequena capela que existia em Juazeiro do Norte, aconteceu o propalado milagre. Foi justamente quando o Padre Cícero ia dar a hóstia a algumas pessoas que estavam aqui, inclusive a Beata Maria de Araújo, essa hóstia se transformou em sangue. Daí veio o chamado milagre de Juazeiro. Aos poucos começaram as romarias a Juazeiro, começaram as romarias do Padre Cícero. E começou também o Calvário do Padre Cícero, que foi perseguido e chegou a morrer suspenso de ordem. Ou seja, morreu proibido pela igreja de celebrar, proibido de rezar missa e de fazer qualquer ato litúrgico durante muito tempo. Essa igreja aqui foi construída pelo Padre Cícero em 1887. E a imagem de Nossa Senhora das Dores veio de Roma, veio pra cá, justamente pra que fosse abençoada pelos romeros. Foi o Padre Cícero que ensinou os romeros a rezar o rosário de Nossa Senhora das Dores. É uma cidade mística, uma cidade que recebe milhares de pessoas e é conhecida como Santuário do Nordeste. Aqui, todos os anos, passam cerca de 2 milhões de pessoas. O Padre Francisco Murilo de Sabarreta está em Juazeiro Norte, na paróquia de Nossa Senhora das Dores, há 40 anos. Padre Murilo, por que só agora que começa essa revolução na igreja com relação aos fatos de 1889, ou seja, o propalado milagre de Juazeiro? Olha, tudo começou a partir do momento em que uma jornalista em São Paulo, tomando conhecimento de uma tese de uma parapsicóloga, a dona Maria do Carmo, forte, suscitou uma reavaliação, um reenfoque do problema da Beata Maria de Araújo. Realmente, Maria de Araújo é alguém protagonista dos pretensos milagres em Juazeiro do Norte. Inclusive, a Beata, pelo que se tem notícia, pelo que se leu até agora, ela foi inquirida, ela chegou a ser vítima da Inquisição. Ela foi, na realidade, apenada. Ela entrou num processo, e num processo que partiu do centro da hierarquia, na região do Cariri, que era Fortaleza. E dentro desse processo, ela foi escutada. E dentro do processo, ela foi realmente até forçada, no ardor de querer puxar a confissão, ela então foi subjulgada. A Beata Maria de Araújo, que morreu em 1914, foi sepultada justamente aqui neste local. Aqui era o túmulo da Beata, mas em 1930, inexplicávelmente, a diocese do crato mandou arrancar, mandou tirar daqui. Ninguém sabe onde se encontra o resto mostrado da Beata. A igreja foi reformada, e o que sobra hoje, para indicar o túmulo da Beata, é justamente uma placa, ao lado do lado de fora, que seria mais ou menos aqui, a parede do lado de dentro, do lado de fora. Essa placa é o jazigo de Maria Madalena do Espírito Santo de Araújo, a Beata Maria de Araújo, que nasceu em 24 de 5 de 1863 e morreu em 17 de janeiro de 1914. O corpo, os restos mortais da Beata, ninguém tem notícia. O túmulo foi violado em 1930, segundo documentos comprobatórios no cartório de Juazeiro do Norte, feitos pelo padre Cícero Romão Batista. Nós estamos justamente aqui com dona Dalva Mendonça, que foi a mãe dela, que conseguiu a prova mais autêntica de tudo isso. Um dos paninhos que a Beata colocou na boca para segurar o sangue desse paninho aqui, esse paninho tem mais de 100 anos, está tão velho que começa a se diluir. E tem a marca do padre Cícero, era um paninho daqueles paninhos da igreja. O pessoal já veio aqui, já olhou, já examinou o dedinho, e qual é a avaliação dos padres que já vieram aqui? Um veio, um de Santa Catarina, pediu para levar para Roma, para fazer um estudo. Eu disse, se eu for junto, porque eu sei que não volta mais se for, né? E ele não falou mais nada também. No ano de 69, o doutor Mauro Sampaio, prefeito pela primeira vez, construiu o monumento ao padre Cícero, o terceiro maior do mundo, o segundo maior do Brasil, e o primeiro a uma pessoa do nosso século. E agora o doutor Mauro, além do monumento, ele pretende chegar até o Papa com um pedido de reabilitação. Doutor Mauro, como é que vai ser esse pedido junto ao santo Papa? Nós solicitamos por intermédio do arcibispo de Fortaleza, uma oportunidade para entregar um documento ao santo Papa, o Dom João Paulo II, no sentido de que fosse revisto o processo do padre Cícero, como ponto inicial, para depois se pedir um outro processo da sua beatificação. Amém!